Depois da disparada nos valores dos combustíveis, as oscilações continuam. Nesta segunda-feira, logo pela manhã, a nossa equipe de reportagem encontrou postos com o valor do litro da gasolina a R$ 7,29. Redução de R$ 0,30. Também teve mudanças no preço do etanol. O etanol saltou. Varia de R$ 5,29 a R$ 5,89. O que era para ser mais em conta também aumentou. O aumento do álcool vem acompanhando o aumento da gasolina, principalmente por conta da produção. Caso todo brasileiro começasse a abastecer seu carro a álcool, principalmente por conta que o preço estaria mais barato, as usinas brasileiras não conseguiriam dar vazão na produção de álcool necessária para atender o mercado. Isso faria com que, posteriormente, houvesse a necessidade de aumento de preço de qualquer forma, por conta da falta do produto. Em entrevista ao programa Amazonas Urgente, o vereador Rodrigo Guedes, do PSC, comentou sobre a mudança nos valores. Não satisfeitos em aumentar antes do próprio aumento da Petrobras, eles também elevaram o preço do etanol. Só que, como você muito bem falou, não houve elevação do preço do etanol na compra dos postos no momento em que eles compram. Eles não estão comprando a mais. Eu não falo isso só por informações de portais, da imprensa, não, Eduardo. Eu falo também porque eu vi notas fiscais de postos de combustíveis. A gasolina, que era vendida a R$ 6,59, oscilou para R$ 6,80 e chegou a R$ 7,59. Já recebi demanda a respeito do GNV também. Então, o Procom Amazonas vai direcionar também a questão da fiscalização para o GNV e para o etanol. Então, são todos os combustíveis que estão ali com aquele aumento. Essa oscilação no preço acontece depois do último anúncio da Petrobras, gasolina, diesel e gás de cozinha mais caros.